E aí família, beleza? Aqui quem fala é o Baixo Memória Hoje a gente vai reagir a vídeos... Vocês de casa me mandaram no Twitter um vídeo pra eu reagir Então se você quiser que eu reaja a um vídeo estranho, legal, divertido Mande no meu Twitter, no meu Instagram, é... Em qualquer lugar Rapaz! Bom, hoje o vídeo que me mandaram foi de um velhinho muito, mas muito fofinho, cara Que eu juro, eu nunca vi nenhum vídeo Na verdade eu vi um vídeo dele, que eu não sei qual que era o vídeo, mas eu vi muito pouco Eu não sei quem é o Nilson, tá? Eu não sei quem é esse velhinho sensacional E a gente vai ver o vídeo dele hoje Fiz uma slime desta vez, deu certo O pessoal me mandou esse vídeo, falou que tá legal, então vamos assistir Uhul! Lembrando que o nome do Nilson, ele chama Nilson Isaías Papinho Papinho, entendeu? Papinho Vamos bater um papinho Bom, o nome dele é Nilson e vamos assistir agora Olá meus amigos Ai que um beijo Inscrito aqui no meu canal Bem, é o seguinte Cara, ele é tipo meu avô, tá ligado? Eu no meu último vídeo aí Eu tentei fazer uma slime E não deu certo Pausa Que dó cara, que dó cara, que dó Ele não conseguiu fazer uma slime cara Tá entendendo o quanto é ruim isso velho Nossa, é sério, ele é um ótimo youtuber Eu tô abismado como um senhor de idade Chamado Nilson Prazer Nilson Ele sabe fazer vídeo cara Um senhor de idade Eu com 20 anos não sei fazer vídeo Mas é um senhor de idade E sabe fazer slime E vídeo Eu quero ver isso Vamos ver ele fazendo slime Tá certo, eu fiquei um pouco nervoso aí E eu quero tentar fazer O slime Então você vai fazer slime Porque as minhas amigas aqui do meu canal Minhas amigas A maioria Faz o slime E eu sou amiga dele E sai direitinho E sai legal Bonito E eu como curioso né Eu falei Ah, eu vou ter que tentar fazer também Então gente Enquanto eu não tentar fazer E der certo Cara, pausa Agora que eu fui olhar o cenário De fundo Um belo cenário Ele botou ali Outra slime que ele tentou fazer Ou não é slime aqui Tá, parece uma slime E temos Cara, eu gostei Ele é um youtuber muito bom Nilson Eu te amo Você é um cara sensacional Humildade está no seu coração Cara Eu te amo mano Tudo de bom pra você Nilson Você é um cara sensacional Eu não vou desistir Minhas amigas fazem Por que eu não faço? Por que? Aí teve um amiguinho aqui No meu canal Deixa eu ver Ah não Ele anota no Ah velho Cara, sim Eu quero esse voo cara Eu quero Cara, ele anotou Não, 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 não Para Ele pegou Ele tem um caderninho E ele anotou Quem mandou o comentário Pra ele Ele anotou Você não está entendendo Ele anotou Quem que fez O pedido Pra ele nos comentários Cara Eu quero esse voo Nilson Eu te amo Eu te amo Saiba disso Meu amor É por você É gigantesco Você é o melhor Youtube da vida Você é o melhor Youtube da vida Eu te amo A Sofia Evelyn Nossa que bonitinho O cara Oi Sofia Tudo bem aí? Ai que mano Você está meio doentinha A mim velho Eu estou amando Esse cara Nilson Eu te amo Eu sou Que de saúde Tá? Você vai ficar Boa logo logo Tá? É só confiar em Deus Aí Que logo logo Você vai Ficar boa Tá? Ela ficou comovida Aí né Porque o meu slime Não deu certo Não vai dar certo Aí ela mandou Aqui Que que é isso? Uns ingredientes Ela colocou lá No canal dela É importante Pra poder grudar o slime O ingrediente E eu comprei né Agora vamos ver Se vai dar certo Só pra lembrar Nilson Você precisa de água boricada Cola Vai lá É creme Eu estou torcendo aqui Ó ó ó ó Ó o dedinho aqui ó Ó ó ó ó Esse é o dedinho da sorte Eu vou tentar fazer Viu Sofia Evelyn Amém meu lindão Vai ficar bom Vamos ver se vai dar certo Tá? Torça aí pra dar certo Tá Sofia? Um abração aí pra você Pra mamãe Pra toda a sua família Tá? Você vai ficar boas Logo logo Se Deus quiser Já fiz um senhor Nilson Então vamos pro meu slime Aqui ó Ó Primeiro vou colocar Deixa eu colocar Tá de boa Nilson Tá de boa Tem bastante água Tá agora foi ufa Essa é a famosa Ele vai gastar toda a água boricada Cara eu quero muito saber O nosso desafio nesse vídeo É descobrir se o senhor Nilson Vai conseguir fazer a slime Cara Eu estou torcendo Por favor Vai dar certo Por favor Deus Coloca Cola Água boricada Ai cara Ele é muito bonitinho Eu tô apaixonado por ele Cara Agora Cara Se eu nisso Cola né Nossa Cola branca Ele tá quebrando Ele tá estrolando Ele tá estrolando Ele tá todinho aqui A cola tá sendo estroída Agora vamos ver se vai dar certo Eu acho que tem muita água boricada Mas vai dar certo Vai dar certo Uma vez aí Acabou Deu ruim Acabou 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 Agora o que Creme Que que ele tá Que que é esse creme aí Acabou Acabou né Cara Ele tá botando tudo Tem gente Nilson Não bota tudo nisso Não Não bota tudo Esse creme aqui né Caraca Vai ficar muito bom Vamos ver se vai dar certo Gente Cara Eu tô Eu tô muito Tipo Cara Vai funcionar Tá ligado Eu tô muito torcendo Pra funcionar Se você tá torcendo também Galera Não se esqueça de deixar o gostei Sério Deixa muito Mas muito gostei Se você deixar o gostei O Nilson vai ver um dia Vamos tentar chegar esse vídeo Chegar no Nilson Sério Tenta fazer esse vídeo Chegar no Nilson Por favor Cada gostei A gente chega mais perto do Nilson É que o homem não leva jeito Pra essas coisas né Acho que ele tá fazendo A mulher não Já é mais Onde você vai estourar Ele vai estourar não Ele já sabe fazer as coisas Legal Ai mano é muito bom Que sensacional Ele tá sujando tudinho Mas tá engraçado Cara isso daqui é meio satisfatório O Nilson O Nilson Cuidado com o pote Nossa Tomara Vai Nilson Não ele tá quase jogando tudo Joga tudo logo Joga toda a água aburicada Não precisa botar mais Joga tudo Vai dar certo Ó Parece que vai dar certo Tá bonito Tá bonito Parece que vai dar certo Agora você tem que pegar na mão Sabe dar aquela Sabe aí Sabe cocôzinho Que você vai Então Colocar na mão aí Pra dar aquele bão Você consegue irmão Você consegue o que você quiser Pega na mão Pega na mão Ai Que delícia Que delícia Vai Nilson Eu confio em você papai Vai papai Aí gente Agora vamos ver né Aperta Aperta Eu tô ensinando ele Já foi gravado Mas eu tô ensinando Eu acredito que eu tô lá no vídeo Eu tô acreditando que eu tô Dei com ele Fazendo slime Aperta senhor Nilson Aperta Faz fluff Faz fluff Aperta Dá uma apertadinha gostosa Aí boa Tá linda É É Parece que vai dar certo Que bonitinho Cara Que bonitinho Tirar o pote daqui Olha a minha slime Olha Deu certo Deu certo Que bonitinho Olha Caramba Deu certo Aleluia Ai meu Deus Aleluia 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 Ele é muito bonitinho Ele é muito bonitinho Olha Que legal Que legal Tá ótima senhor Nilson Tá linda Obrigado Evelyn Você deu uma dica genial pra mim Olha Olha a minha slime Ficou boa Comenta aí vocês aí Se minha slime ficou boa Olha Olha ele mostrando Vamos ver se vocês acham que ficou boa ou não Até que difícil Nilson Eu coloquei só água boricada Aleluia E aí ó Olha a minha slime aqui ó Não é só vocês Obrigado gente Era isso aí Realizei meu sonho Tô realizado Consegui minha slime Ele manda salve no final do vídeo É Minhas amigas Não é só vocês que fazem slime não Eu quero Eu quero uma coisa galera Eu também Eu amei o senhor Nilson Nilson Você é sensacional Cara Eu amei o seu vídeo Família Muito obrigado Você que mandou esse vídeo pra mim No Twitter No Instagram Eu amo você cara Porque o senhor Nilson É uma maravilhosa Esse senhorzinho aqui É uma pessoa linda Então família Sério Eu gostei muito do vídeo Brigadão Se você gostou dessa reação Desse react Quer que volte com mais Por favor deixa o gostei E manda aqui embaixo Qual o react que eu posso fazer Manda lá no meu Twitter Baixa a memória Manda no meu Instagram Manda em todos os lugares Que aí eu pego o react E eu boto também Quem mandou Beleza Muito obrigado a você que assistiu Bota aqui embaixo Hashtag Nilson Vamos fazer uma Vamos fazer uma hashtag Pra vocês botarem no vídeo aí Pra me ajudar Então hashtag Nilson Se você vir até o final Aqui do vídeo Fiquem com Deus Jesus te ama E um grande abraço Tchau